E aí queridos, aqui é a Pathy do canal Brugador Literário, o GPS está voltando agora, não sei se vocês vão ver. Eu estou aqui com o Bruno, meu marido, e eu aqui. Enfim, eu prometi pra vocês que ia plugar esse encontro de Coutubres que vai acontecer em São Paulo. Hoje é sexta-feira, eu estou na Avenida Sampa e vocês podem ver aqui a estrada, ó, que estamos na pista. E, enfim, vou tentar trazer vários momentos aqui pra vocês, eu espero que vocês se divertam bastante aqui no Bruno do Literário. E se gostarem desse vlog, não deixem de curtir aí, por favor, gente. Beijos e aproveitem. Gente, chegamos aqui no parque, eu e a Lau do Ansona Fala. Oiêêê. Atrasar a DR, mas está, tipo, super atrasada, agora o Bruno vai gravar pra gente. Ó, que chique, a gente tem um câmera mesmo. Isso, olha só que bom. Então, a gente está super atrasada, mas a gente vai tentar encontrar a galera agora, e quando a gente encontrar, a gente grava. Beijo, beijo, beijo. Chegamos aqui no encontro, está lotado, ó, tipo, bombando de gente. Dividiu em várias brincadeiras, e a gente vai ver qual que a gente vai participar. Olha só quem está aqui, o Fister, uhuuu, é nóis, a Fister, a Fister aqui, beijo. Beijo. E aí, olha só quem está aqui. E aí, olha só quem está aqui. E aí, olha só quem está aqui. Ah, estamos aqui com a da Carnauzinha, maravilhosa, mais alta que eu, de vocês percebem. Então, ela é bem alta, porque a parte já é alta. E hoje? E hoje? Muito alta. Olha só quem está aqui. Ai, vou pegar a roupa. Faz pose aí pra vocês tirarem uma foto, né? Pode apertar, isso que ele faz. É, eu tirei várias já, vocês conversaram. Gente, finalmente! É. E aí, olha só quem está aqui. E aí, olha só quem está aqui. Eu quero que você tenha que ir. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. E aí, olha só quem está aqui. É. Estamos aqui na segunda parte aqui da Doni Conoco, na Parquinha Shopping Lulandos, na Nelaria Púlpura, na Doni Conoco. E vamos ver o que vai rolar aqui agora. Tem vários, muito presidões aqui. Mais um final pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as energias acabaram. Mas enfim, acho que foi um encontro legal. Tiveram algumas coisas mais legais que outras, mas valeu a pena. E a gente se vê no próximo encontro. Beijo! E a gente se vê no próximo encontro. E aí